Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! E o vídeo de hoje é Coma ou Beba 2024! As pessoas vão competir aqui, eu diria que na sorte. É, sorte total, porque não tem uma lógica muito bem. Vão ser 11 rodadas que vão vir aqui uma comida onde alguém vai comer e alguém vai beber. Obviamente, ganha ponto, quem pegar, comer. E quem tirar, beber, vai ter que bater essa comida no liquidificador e beber. Bacana, né? Bom, vocês entenderam, vai entender ao longo do vídeo, vem pra cá. Participantes! Obrigado! Versus Carol! Quem tá com mais sorte aí? Ah, eu tenho sorte. Os dois têm sorte no amor, né? Casados e etc. Vamos ver se os dois estão com o azar no jogo ou se alguém se saiu do melhor aí. Eu só levo ferro nesses vídeos, velho. Hoje tem que virar, hoje tem que virar. Hoje é o dia, hoje é o dia, Ricardinho, hoje é o dia. Bom, vocês entenderam o rolê, né? Vai ser na sorte, hein? Aqui dentro desse copo tem dois papéis, um escrito Coma, um escrito Beba. Bom, antes da gente começar, deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, passa a maratona, Camila Loures, temos vídeo todos os dias! Sete horas! Sábado e domingo? Mesmo dia! É isso, produção pode trazer a primeira rodada. Primeira rodada, um bolinho! Bolinho com água, hein? Não, aí vai ficar pra você, já que a gente pensou nisso. Cara, o bolinho bebendo, eu vou dizer pra vocês que vai ser judiante. Parou, ímpar, aproveitem que tira o primeiro papazinho. Ímpar. Carol? Ah, vai comida! Meu filho, tô com sorte ganhando o parou, ímpar. Vamos ver, vamos ver. Comida! Comida! Bebe! Falei que eu conto o seu azar, Carol. Uhul! Como? É, eu vou fazer a boa. Vou fazer a boa aqui. Esse é o momento aí. É o momento de me deliciar. Entendeu? Aí, Carol. Nossa! Hummm... Bom, vamos preparar, então, a bebida da Carol. Pra isso, você vai precisar do golinho, água e liquidificador. Nossa, vai ficar uma maçaroca faia demais. Não é igual que é um gelo, não? Pra você virar um... Milkshake? Milkshake? Bolinho, um pouquinho de água, assim. Acho que tá bom, porque aí fica menos, né? Eu acho... Hum, não vou falar nada. Denso. Com a massinha boa. Nota, mas aí você quer... Aí eu não vou beber, eu vou mexer a massa. Tá pronto! Não, parece que é na água suja, velho. Não, é a água suja. Nossa, eu só vi o precário. Sim, parece que tá denso no meio. Mas não acho que tá ruim, não. Não, ruim. A água com bolinho é o que você faz. Na boca, né? Na boca, no estômago. Mas agora tá fora do estômago, isso. Isso aí, exatamente. É o que você faz dentro do estômago. Quando sai do estômago, vira o quê? Se você não liga pro... Ai, tá bom, enfim. Sério? Nossa, tá, tem que beber tudo. Tá parecendo um suco, né? Não. Só um golito. Aí, ó. Esse golinho foi bom. Esse golinho foi bom. Foi um golão de respeito. É, a água suja mesmo. Próxima rodada. Ricaça na frente. Segunda rodada. Bala feliz. Que delita. Essa aí com água talvez não seja tão péssima. Saborar. 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 Eu acho que tem que ter um pouquinho de cada um. Ele acha que tudo não é tão péssimo. Não deixa ele beber, então. Não vai nem tirar. Pode deixar pra você. Eu acho que ele tá querendo beber. Busca seu bebê aí, ó. Aqui, ó. Comida aqui, ó. Você vai comer? Bebê. 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 Vamos ver. Você vai comer ou vai beber? Eu não vou comer. Como? Como? Passável. 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 Deixa comigo. Deixa comigo. Tô precisando de oração aí, ó. Nossa. Gente, eu só me enferro nesses vídeos. Eu só me enferro. A Carol está com uma sorte, eu diria. Parece uma massinha, olha. Parece que os lápis de colorir também é tímido. Que bonito, ó. Eu acho que é esse de melão, se eu não me engano. Vou querer. Beleza. Beleza. Eu nunca comi mais de melão. Nossa. Vamos preparar, então, pra Carol. Um pouquinho dessa. Acho que tem que ser até mais, hein? Um pouquinho dessa. É que senão não dá... Um pouquinho dessa. Um tiquinho de água. É, acho que tem que ser bem pouquinho, né? Pra dar liga. E vamos fazer acontecer. Caramba! Segundo líquido. Nossa. Isso tem água suja. Parece, sabe o quê? Quando passa a cera na casa e lava o pano depois. Parece mesmo. Não parece? Pano sujo. É, água está cheiroso. Se a tia alivia, está cheiroso. Eu acho que o meu gosto não vai ser bom, não. Cheiroso, tá. Se você não ligar pra aparência, se você não ligar pra aparência, eu acho que... Com feijão, né? É, fecha os olhos. Vai, vai. Vamos ver, vamos ver. Golão! Não, não, tá? Vem. Ficou parecendo um chup-chup de tutti-frutti, talvez? Não. Tá parecendo sabe o quê? Água suja. Água saborizada. Água de pano. Eu nunca tomei água do pano, mas deve ter isso aqui. Ai, que nojo. 2 a 0. Calma, tudo pode acontecer. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Muitas rodadas. Vem a terceira rodada. Peperoni, gente! Essa, Ricardinho, vai se enverrar. Esse com água vai ser tenebroso, eu diria. Esse é covardia. O tempo vai me justificar agora. Carol, pode pegar aí o bebê. Não vou pegar o bebê, não. Vou pegar come. Come. Tá como? Tá como? Tá como? Tá como? Tá como? Tá como? Acho que ela empolgou mesmo. Ela tava engasgada. Ela tava entalada. Ela tava entalada, viu? Ricardo. É, felizmente eu vou ter que beber. Que delícia! Carol, seu momento chegou. Meu momento, Ricardo. Quer ver? Nossa. Olha aqui, ó. Oi, isso é maldade, viu? Isso é maldade. Você gosta? Amo. Vai beber agora? Gente, eu amo peperoni. Me deu vontade que a gente comeu uma pizza de peperoni agora. Que delícia! É, vamos preparar então pro Ricardo essa maldade aqui, né? Dá um batidinho na água, deve ser covardia máxima. Tá bom, viu, Ricardo? Ó, vou dar uma picada assim, ó, ainda, pra dar um... Só pra dar um tchan mais, né? Sim, uma coisinha. Ela tá me dando agonia. Lavei a mão, viu? Não. Ontem. Vou continuar comendo aqui, vai, Ricardo. Vai, pode ir, pode ir. Quer comer aquele último? Vou pegar ele também, tá? Calma, porque vai que precisa aqui, pra poder ficar mais chique ainda. Vai, 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 vai. Ó o cheiro, você viu? De covardia? Tá um cheiro de rançoso. Mano. Não tá um cheiro rançoso? Tá. E eu vou te falar, eu acho que tá rançoso. Tá rançoso? Sabe por quê? É gordura. Porque ele tem gordura. É. Então, quando mistura o gorduríaco, olha aqui, gente, vê se vocês conseguem analisar. O que é esse cheiro? Deu pra ver? É o cheiro da violança. Nossa! Isso aqui é vômito. Isso é vômito. Alguém comeu e vomitou. Ai. Comeu e vomitou, véi. Ai, que nojo. Nossa. Nossa, quase que eu vintei. Nossa, vai. Dias de luta, dias de glória. Olha, Carol, não vê. Se deu sorte, no maioral. Ai, você tava dependendo do meu azar. Ó, ó. Tem que beber. Tem que beber. Tem que dar golão. Bonitinho, igual eu fiz. Ó, ó. Eita. Não dá pra goia. Sério? Não dá pra goia. Não, Ricardo. Creio. Tá, tudo bem. Vai pra lá. Vai, então. Vai e vomitar. E vou pra próxima rodada. Pão com manteiga. Pão com manteiga e água. Meu Deus do céu. Da Carol que ela bebe. É meu caca da manhã. Não, beber não. Eu como isso. Eu como pão com manteiga e aí eu pego a água separada e tomo depois. Você vai beber. Você vai beber. Calma. Merda, beleza. Bebo. Merda. Dois a dois. Viu? Eu falei que tudo podia acontecer. Como? Pode pegar seu pãozinho. Nossa, você pegou os pra beber os mais fáceis. E os mais tenebrosos. Porque ele ri por último e ri melhor. E ainda nem chegou no último, hein? É. Ainda temos muita rodada. Cantou vitória antes e já era. Meu Deus do céu. Tá bom, viu? Está bom. Tá? E o mesmo esquema também do salaminho. Salaminho não, do peperão. Vai vir gordura por causa da manteiga. É, por causa da gordura. A gordura da manteiga vai vir e vai rebentar o todo. Só assim já tá o óbito. Não, já virou uma massa. Só assim já tá uma loucura. Mas vamos bater. Mano, olha isso. Isso aí, aqui ó. Vocês vão falar isso é mentira ou se é verdade. Vômito de cachorro. Que isso? Que isso? Não é? Igualzinho como... De filhote. É, como filhote em comida. De filhote. Olha, tá igualzinho, velho. Pirômetro de filhote. Ai, meu Deus do céu. Que loucura. Eu tive que tomar o vômito de unicórnio. Isso aqui é o pão dele. Por que tá ruim de glória? Esse aí, se você fizer drama queen... Não tá. Dá pra comer, mas tá rançoso. A manteiga que quebrou tudo. Se fosse o pão em água, talvez. É. Mas a manteiga... Mas a manteiga tá rançosa. É porque parece que no que você bebe assim, gruda uma gordura na lua. A manteiga que dá o toque especial. 2-2. Jogo segue. Empatadíssimo. O acirradíssimo. Vem pra cá, então. Tira o que tá rodando. Chibis! Essa aí é vacaiada, tá? Com água. Tem a mesma vibe também da gordura. É, a mesma vibe do pão, do... Quem que é agora? Ricardo. Eu? É. Vamos ver então se você vai comer ou beber. Carol começou. Uma, duas, três, quatro, cinco. Agora foi eu. É. Já mal aí que foi. Você vai pegar ele. Vou pegar o beijo. Vamos! Ele? No! Mano, você veio de uma sequência. Virei, virei. Sequência tenebrosa essa que voou, gente. Caramba, Ricardo. Você veio de uma sequência... Sequência tenebrosa. Só coisa... Só coisa terrível. Só os terríveis veio pra mim. Correndo de mim no começo, viu? Mano, o cheiro. Olha o cheiro de ração que subiu. Não subiu o cheiro de ração? Subiu. E ao mesmo tempo de batata crua também. Não, peraí. É? Batata crua, sei lá. Gente. Eita. Ah, é. Ok? É, não é tão ruim. É? Visualmente... É mais aterrorizante. É, visualmente é pior do que os outros, mas não é tão ruim quanto os outros. Não, você tá doido. Então, três a dois. Próxima rodada. Eu diria que até só se fosse o omelete batido com a água já era ruim. Mas é o ovo cru batido com a água. O omelete, a pessoa vai comer. Bom, Ricardo, você começa, né? Eu. Bebe. Você vai beber ou vai comer? Vou comer. Vamos ver. Vai ver, amor. Ó, eu falei três, dois, mas na verdade tá três, dois. Na verdade agora quatro, dois, né? Carol está ganhando com quatro pontos de virada e mais feliz também, eu diria. Mais feliz. Bom, Carol, um omeletinho pra você. Ai, que delícia, um omeletinho essa hora. Caraca, velho. Ó, hum, um carvinho. Nossa. Gostou, viu? Tá terrepiando aqui do ovo. Não é preocupante não, o seu ovo vai chegar também. Chegou. Nossa. Chegou. Ela vai ter com casca e tudo? Não. Ah, tá, achei que ia esculachar. Não, loucura. Loucura. Se ele quase vomitou com aquele, imagina com ele. Um pouquinho de água. É, o ovo nem precisa de tanta. E vamos, a mágica. Acho o ovo e tá, viu? Ricardinho, só você pensar que chantilly é ovo cru. Não, mas não dá pra pensar isso não. Ricardo. Bom porque o Ricardo tá na vibe maromba e Thanes. Posso falar? É, pelo menos é uma coisa que se faz. Se come ovo cru. A pessoa que fala uma treinência, ela tá já... Quem que come ovo cru? Perdida na vida. Não sei. Alguém, eu não. Ah, é bom pra bola ovo cru. Não, quem faz isso aqui já se perdeu já. Se perdeu pro caminho. Fitness, pensa que você é fitness. Olha, tá, eu vou falar agora que tava chegando. Eu dou 10 real pra você tomar tudo. Nossa! 50. Nada. Ele esperando eu aumentar pra sempre, ele ia aceitar. Não, nem eu tô esperando pra mim não vomitar, né? Eu compro aqui também. Ai, meu Deus do céu. Concentração. Ai, Deus. Obrigada, senhor. O senhor me justificou, pai. O senhor é maravilhoso. Bora, o Ricardo é muito dramático. Próxima rodada. Olha lá, ele foi lavar a boca, mano. Não, meu encheu d'água, cedo. Quase que volta. Quase que volta. Próxima rodada. O miojinho. Próxima rodada. Próxima rodada me abalou, Márcio. Eu tô arrepiando até agora. Ricardo quer desistir. Vou te falar isso aqui que você vai ver esse texto. Então, eu achei menos mal. Menos mal até do que o peperoni. Bom, então Karol… Não plantou ele pra você. Não, eu vou tirar o como, aí você fica com ele pra você. Sem chance. Você bebe o miojo. Não tô com o miojo, Karol. É o que eu fiz! O Ricardo! O que eu fiz? O Ricardo! O que eu fiz? Eu perdi em algum lugar... Onde o Ricardo se perdeu? Caraca velho! Obrigada! Muito obrigada! O miojinho! Ela comeu na vontade e bateu até na peça! Onde o Ricardo se perdeu que eu não sei, cara. Eu tava indo bem, desandei de alguma coisa ali que eu... Eu fui tudo, doutor. Acho que foi a soberba. Põe a soberba, põe a soberba. Eu fui soberba, acho. Você acha? Acho que eu fui soberba. Carol fez um enfeite aqui, ó. Tem que ter a taza pra ficar bonita pra ele. Soberba, soberba. Ó, tô te ajudando. Nossa, esse ficou bonito, hein. Ficou parecendo um enfeite que eu coloquei. Ficou parecendo um caldo de cana, sei lá, bolocinho. Ficou parecendo um suco de abacaxi. É. Mas não tá bom, não tá cheirando, não. É, o cheiro tá de massa crua de miojo. Vamos ver o gosto. O gosto de morte. Não, tipo assim, tá ruim. Tá ruim. Mas tá meio fio. É, não tá vomitável, entendeu? Você toma, toma. Não tá dando vontade de vomitar. Bola! Competição. Está 4x2, né? Vou tomar uma boquinha. 5 agora. 5? Acabei de fazer 5. Bora, então pra próxima rodada. Um biscoitinho! Pra poder adocicar. Dei uma sequência. Cadê agora a Carol pega o bebo? Não, tá amarrado. Tá amarrado. Ela só pegou os doces do rolê. Quem que é agora? Agora é o Ricardo. Ele vai tirar o bebo agora. Oitava rodada, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá repreendido todo mal. Tá repreendido todo mal. Bebo, 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 bebo. Por que isso? É isso, cara? Mano, o Ricardo veio numa sequência. A Carol jogou uma... Caramba! Ó, acho que... Pergunta pra Gi, viu? Ela deve estar grávida. Eita! Não, o escuro aqui... Porque assim, gente, no amor os dois também. Ó, mas alguma coisa tá a mais ali. Eu comecei... Eu comecei bem. A Carol jogou um cacique pra mim ali. Ai, que delícia. Eu tenho certeza disso. Aqui, ó, Carol. Biscoitinho pra você. Depois de tanta coisa salgada que eu comi, vou comer um biscoitinho docinho. E aqui, ó. Um biscoitinho pro Ricardo. Pensa que esse vai ser dos males. Ah, não. Esse pra mim é o mais tranquilo. Ó, o mais tranquilo. É o menos pior. Eu gosto de comer biscoito é com água, sabia? Porque vem o doce, fica, aí você tem a água e limpa. Sim. Sabe o que eu fazia quando eu era criança? Molhava isso no leite. Mas o que acontece? Eu acho que o whey, mesmo assim, esse trem que é crocante, não combina com água. Ah, eu gosto. Eu gosto do... Não assim. É, isso aqui nada combina com água. Aí tá bom muito de cachorro velho. Que isso, cachorro velho. Adulto. É. Não. Não, porra de ração. Aqui é... Vomitou depois que... Nua, aí tem. Mas não, tá bom. Comeu o salaminho. Tá cheiroso. Depois que comeu o salaminho, vomitou. Tá cheirando... É, tá com biscoitinho. Tá bom muito de gente. Ah, não. Agora a Carol fez um. Ah, na hora que ele ia beber. Alguém vai vomitar de jeito aqui. O cara tá nas últimas de água. Não tem gostoso esse? Tá bom, tá bom. Esse provavelmente deve tá bom. Porque tá uma vibe milkshake. Cheiroso tá. Não dá nem pra sentir a água. Pois é. Dá pra sentir só o sabor do oito. Olha aí. Não, façam em casa. Próxima rodada. Torresmoo! Essa vai pro Ricardo. Não, agora, pelo amor de Deus. Mano, tá perdendo, hein? Torresmoo tem um cheiro peculiar, né? Tem um cheiro estranho. Ranço. Cheiro estranho, ranço. Ranço puro. Acho que é isso. Carol. Bebe. Não, eu vou comer. Vou comer. Olha, já saiu essa aqui. Já grudou no meu dedo. Essa grudou no meu dedo. Come, 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 come. Bebe. Finalmente. Finalmente. O tempo me inocetou. Come. Olha, eu vou te falar que... O Ricardo... Nem sei se o Ricardo consegue virar, mas... Não sei quanto a rodada vai ter. Você tá me dando pra comer? Na verdade. Hum. Vou fazer isso. Isso tem no caldinho? No caldinho de mandioca. No caldinho de mandioca te rechear o cobrir é muito. Eu vou imaginar que é isso. Ah, vai. Obrigada. Vou imaginar. Não, você não sentiu. Ah, vai. Ele tá querendo mandar a minha imaginação, vai. Não, se você sentiu o cheiro, você vai entender. O cheirão de medo. Eu não vou cheirar. Já viu quando a gente tinha que tomar remédio na infância, que a gente tapava o nariz? Pois é. Fazer assim. Vamos, o barulhinho deles falando. Fazer acontecer. Cara, olha isso, gente. Graças a Deus, eu não tenho que comer. Tá parecendo um pão. Tá mesmo. Mas... Tá com o cheiro. Nossa, cara. Com o cheiro de murrinha. Não vou cheirar ela nada. Que murrinha, mano. Sabe, de longe já dá o cheiro. É, que dó, cara. Eu juro. Mas eu vou te falar, pelo menos a vitória acho que vai ser sua. Porque, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É. Nove. Já tá na nona rodada. O Ricardo tá com três. Eu tô com três. Acho que não tá com o final. Tá com seis. Não tem como ele virar mais não. Nove, dez, onze. Só faltam duas rodadas. Não tem como ele virar. Ou seja, a vitória é sua, mas também tem que vir a garra. Tem o sabor amargo, é. Pesadíssimo. O que que é tenso nele? A gordura, o cheiro, a textura. O gosto mesmo dessa vez. A textura não é cheiro. Sabe o que que tem gosto? Sabe que, não sei, né? Eu nunca fiz, mas parece que alguém lavou a panela suja de óleo e me deu uma bebê. Sabe? Próximo a rodar. Essa pode ser a minha. Aquela. Bebem essa aí. Cara, esse marshmallow, ele tá todo louco. Por quê? Porque nós deixamos do lado a fogueira, ele derreteu. Ah, não. Então vai ser do Ricardo. Aí depois ele secou. Olha isso. Ele tá meio dentro. Vai ser do Ricardo. Ele tá meio puxa, puxa, talvez. Ele tá maluco. Ele tá meio estranho. Mas dá pra pegar lá embaixo. Vamos lá. Quem é? Acho que você devia... Eu pego. Tá na décima rodada. Deve. Toda da parte tá aí. Vou comer. Vamos ver. Vamos ver. Vai beber. Vai beber. Como? Gente. Dá na mão. Olha aí o tempo que não aceitou ele. Falou, você perdeu. Mas pelo menos vai perder finalizando um pouco feliz. É porque ele já foi triste. Será? Eu fui. Temos uma rodada, né? Será que ele vai ter... É, vem a última, na verdade. Vem a última aí que diz a produção que vai ser a pior. Eu nem sei. Eu nem consigo imaginar o que pode ser pior do que o outro. E tomara que seja pra ele. Eu dobro e passo pra Carol. Não. Bode. Ricardo. Olha que picotinho. Que picotinho. Pra você. É um pingo. Bom demais? Tá. Continua bom. Desde o meu fomeiro que eu tenho que tomar dele. Continua maravilhoso. Ó, Carol. Vou fazer especial pra você aqui. Vamos lá? Você quer que eu enfeitar que eu terei mordido? Não, ué. Ele mordou. Eu enfeitei a minha tapa. Aqui, vou enfeitar. Você nem mordeu. Ah, tá bom. Olha isso. Ah, ficou bonito, gente. Não, ficou bonito. Tá uma vibe blue ice. Chique de blue ice. E eu vou te falar, o gosto não deve estar ruim também, não. Porque é doce, Carol. É. Só deve ir tomando. Nossa, cheira. Não, eu acho que eu, acho que eu, acho que esse vídeo, o tempo me nocetou, Ricardo. Me nocetou, assim. Não sei. Porque você tomou as coisas ruins, eu tô tomando as coisas boas. Bota pro torresmo. É, o torresmo moria mesmo. Tá bom demais. Ficou bom? Se tiver geladinho, isso aqui eu bebi até falar, chega. Sério? Olha aí. Olha aí. Mas não precisa de fazer em casa também. A gente faz pra mostrar pra vocês, vocês não precisam de fazer. Tá bom? Última rodada, apesar da Carol já ter ganhado, diz a produção que vai barbarizar, então vem barbarizar aqui. Sardinha! Cuidado! Não, tá amarrado, tá amarrado. Tá amarrado, tá amarrado. Meu Deus, o senhor sabe. O senhor sabe, pai. Ela tá repreendida, em nome de Jesus. Gente, tá rolando até, até... Tem oração, eu não quero... Nossa, e a sardinha com molho de tomate. Eu não quero nem passar perto disso aí, né? Gente do céu, eu tô conseguindo nem abrir esse trem, cara aí. Tô com medo de abrir, voar tudo na minha cara. Vai ficar, vai espiar. Vamos lá, ó, desculpa, desmontou tudo. É, não tem como não. Mais aqui... Já tá bom, menina. Barbarizante, aqui. Bom! Quem quer? Carol. Eu vou pegar o bibo agora. Fetizou na sua vida, o bibo vai sair a ela. Nossa, os dois grudou no meio dele. Os dois não, somente o bibo. Pega lá. Somente o bibo, vai sair pra você. Pega lá. Somente o bibo. Eu peguei o outro e soltei, cara. Eu peguei o outro e soltei, cara. Nossa, Carol, velho. Mas, se te agrada, você ganhou uma conversão. Parabéns. Parabéns. A Vitória vai ter essa boa marca, hein? Eu vou falar, velho, esse jogo foi para a para o tempo todo. Foi. Não só de pontuação, mas de gostos. Porque ele também bebeu um ovo cru aqui, que tava barbarizando. E teve um ovo, até que ele vomitar, qual foi? Foi mesmo. Salaminho. Salaminho, é, é. Foi tenso, foi tenso para os dois. Mas... Mas o final me inocentou. Ricardo. Pode fazer as ondas? Ai, Ricardo. Ah, tá. Você tem que comer. Achei que eu ia fazer as ondas com a Carol aqui. Mas pode também. Você já ouviu falar? O quê? É, que você ganhou, mas não levou? Não, eu levei total. Não, você ganhou, mas não levou. Não, você levou, mas não ganhou. Isso aí, eu que ganhei, mas ganhei. Pode barbarizar pra Carol. Ah, foi barbarizando pra Carol. O quê? Não. Não pode não. Ele vai montar aqui seu shake. Não pode não. Não, gente, tá com água mesmo, gente. Ah, você não quer bater com água? Você quer bater com o líquido? Não! Não, é com água! Isso não bebe não, isso é conservante! Não! Ai, meu Deus! Tô ficando barbarizante agora, Carol. Obrigado! Mano, o cheiro. O cheiro tá sacanagem. A consistência tá sacanagem. Estou sentindo as minhas fotos em três horas. Isso aqui é vamo de cachorro. É igualzinho vamo de cachorro, quando o cachorro vomita. Agora chegou. Chegamos. Ó, antes da Carol beber, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, passa a maratona, cabelo amor, e temos vídeo todos os dias, sete horas, sábado, domingo, dia e dia. Carol. Estou sentindo minhas fotos vindo embora. Esse é o âmbito de adulto que você tinha falado. Esse? Esse é igualzinho. Ah, gente, não tá tão assim, não. Quê? Tá não? Sabe o que tá aparecendo? Tá aparecendo um molho de... Rosé. Não vai, não vai, não vai. Parece que alguém comeu um macarrão e vomitou. E cachorro, você me dá pra beber isso tudo? Nada. Você deu parabéns. Não vou te perguntar. Quer me dar um dinheiro pra beber tudo? Ela disse, eu não queria nem que você bebesse. É. Eu não queria nem ver você bebendo. Achei que ela ia falar que ela gostou. Ah, eu achei que ela ia falar que ela gostou. Péssimo. Mais que péssimo, né? E pega o pedaço da minha boca. Ai, que nojo, que nojo, que nojo, que nojo. Gente, foi esse o vídeo. No final das contas, a gente viu que os dois estão bem no amor mesmo. E bem no jogo. Porque teve sorte de ganhar, mas também teve sorte de não pegar o pior dos piores. Um ponto quadrado. E é isso. Se vocês quiserem mais esse tipo de vídeo, comenta que a gente faz. Um beijo e tchau. Tchau.